Deficiência intelectual, isso está tão longe assim da gente? O que é isso? Como é que a gente pode identificar na prática nas nossas crianças? Muita gente me mandou mensagem pedindo mais vídeos sobre deficiência intelectual. Se você perdeu o primeiro, eu vou deixar o link aqui embaixo. Deficiência intelectual se caracteriza por comportamentos de dependência, crianças que não conseguem ser autônomas, adultos que não conseguem aprender ou tem dificuldade para se alfabetizar, que tem níveis cognitivos de inteligência abaixo do que era esperado para aquela idade. O que é deficiência intelectual? Se você perdeu o primeiro vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição. A deficiência intelectual aparece nas pessoas com atrasos cognitivos, atrasos mentais. Crianças ou pessoas que não acompanham os outros da mesma idade. Isso pode acontecer na escola, geralmente nós vemos adultos que nós conhecemos, aquela pessoa tem problema, ela ainda brinca com brinquedos, ela tem a mentalidade de criança. Geralmente são adultos que são dependentes, não conseguem ser autônomos e ter a própria independência tanto na vida pessoal, os autocuidados, quanto também na vida profissional. E a gente sempre pensa que isso está muito longe da gente, né? São pessoas com um atraso ou com uma doença ou com um transtorno muito grave que ficam desse jeito. E hoje nós vamos falar sobre a deficiência intelectual leve. Como que pode aparecer nas crianças que a gente nem percebe? Por quê? Quando que a gente percebe? Quando tem um atraso grande no desenvolvimento. Na escola, na alfabetização, quando a criança já está grande, com 7, 8, 9 anos. Quando ela começa a não acompanhar mais a escola. Quando ela começa a ter comportamentos muito diferentes das outras. Enquanto a criança é pequenininha, nós conseguimos disfarçar muito bem. A gente consegue se enganar, pensa assim, Ah, cada criança tem seu tempo de desenvolvimento. Ah, daqui a pouco ele vai amadurecer e vai acompanhar os outros e vai se desenvolver, vai falar, vai dar um estalo e tudo vai ficar bem. Pessoal, não é assim que acontece. Por mais que você ouça exemplos do filho da vizinha, da amiga do seu marido que mora lá no interior, que começou a falar com 5 anos, ou que de repente acordou um dia e um milagre aconteceu. Esse não é o padrão. O padrão é, se a criança tem atrasos, tem chaves de atrasos, tem chaves do desenvolvimento. Nós profissionais medimos o desenvolvimento infantil a partir de algumas escalas do que é esperado para crianças de determinadas idades fazerem. Quando a criança chega aqui no meu consultório, nós medimos a partir de uma escala que é padronizada mundialmente com centenas de comportamentos que uma criança, por exemplo, de 2 anos de idade, que é o que eu vou falar no próximo vídeo, quais são os comportamentos esperados para uma criança de 2 anos de idade. Nós medimos então item por item, comportamento por comportamento. São vários comportamentos pré-requisitos para o desenvolvimento. O que isso significa? Significa que para ir para uma próxima etapa, para falar, para acompanhar a turma, para fazer outras coisas, a criança precisa ter uma base. É mais ou menos igual, eu costumo falar, um iceberg no meio do mar. Para aquilo sair para fora, para aquele gelo, para o que vocês enxergam como atraso, que é o que sai para fora da água, tem uma montanha de comportamentos que dão base, que são pré-requisitos para a fala, para o desenvolvimento sair para fora de uma criança. Um exemplo dos comportamentos que aparecem nas crianças desde que elas são pequenininhas e que a gente costuma ignorar, que a gente costuma falar, não, vai dar tudo certo, daqui a pouco ele vai se desenvolver, daqui a pouco amadurece, são, por exemplo, uma criança de 2 anos que não fala, que não junta duas ou três palavrinhas para falar pequenas frases com os adultos, já é um atraso muito grande. Outro comportamento dessa faixa etária é, a criança brinca com os brinquedos de forma funcional, de forma adequada, ela usa os brinquedos e chama você para fazer junto com ela um jogo de martelar. Ela coloca as peças e martela com o objeto certo, ela troca com você, ela ri, ela entende as colocações que você faz sobre aquela brincadeira? Porque o que eu percebo muito aqui, pessoal, são crianças que chegam e fazem um pouco de tudo. São crianças que falam um pouquinho, são crianças que brincam um pouquinho, que seguem alguns comandos do dia a dia que fazem parte da rotina. Por exemplo, quando você pede para o seu filho, abre a porta para a mamãe, ele abre? Isso é um comportamento rotina do dia a dia, que é um pouco mais fácil. Mas e se você pede para ele, filho, vai até a cozinha, leva esse copo na mesa para a mamãe? Ele é capaz, uma coisa que você nunca pediu, que é uma coisa nova, que não faz parte da rotina, que ele não está acostumado a fazer. Ele entende o seu comando? E a imitação? Ele imita você? Porque o que eu vejo aqui é que as crianças fazem um pouquinho de cada uma dessas coisas, mas fazem menos do que devia para a sua faixa etária. Então, se você conhece alguma criança que está com um atraso, isso pode se desenvolver numa deficiência intelectual. Por quê? Porque a deficiência intelectual não aparece de repente na vida adulta, quando a criança é grande. Ela aparece com esses pequenos atrasos que vão se acumulando no desenvolvimento. E aí, a criança, quando é grande, tem um monte de buraco que não foi preenchido na fase inicial de desenvolvimento. Então, é isso. A gente precisa tomar cuidado, porque falta de estímulo ou falta de acesso a estímulos também pode dar um tipo de déficit intelectual nas crianças. A gente conhece casos de crianças que viveram isoladas aí, afastadas da sociedade, que não tiveram acesso a estímulos e que apresentam deficiência intelectual por consequência disso. Então, ofereça o máximo possível de estímulos para o seu filho. O quanto você puder de reabilitação, de terapias, de coaching parental, de brincadeiras, de boas escolas. Por quê? Pequenos atrasos são pré-requisitos para outros atrasos e outros e outros e outros. E as crianças não ficam esperando o seu filho, não ficam paradas esperando o seu filho. Elas estão se desenvolvendo. Se o seu filho não está, isso vai dando uma diferença grande entre os pares. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!